Fica amor, amor, amor Fica junto que contigo ama Contra o cheiro, o teu sabor me atrai Já não é bom, por um santo esse que vai embora Ouve mais lá, vem dançar no sol de corpo Pode mais ter você comigo, amor, é melhor Te pegar, te abraçar, sente um beijo Só não é bom, por um santo esse que vai embora Fica amor, 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 é de amor Fica junto que contigo ama Pois o cheiro, o teu sabor me atrai Só não é bom, por um santo esse que vai embora Ouve mais lá, vem dançar no sol de corpo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau